A série Cultura para Educação traz o compositor, escritor e poeta Tico Santa Cruz. Tico é vocalista da banda Detonautas Rock Club, idealizador do grupo de performance social chamado Voluntários da Pátria, que leva música, poesia e debates sociopolíticos em escolas, universidades públicas e penitenciárias. Tico já lançou três livros, Clube da Insônia, Tesão e Pólvora. Eu ingressei com a tecnologia da internet em 97 e tudo, a gente não tinha muitos recursos, muito conteúdo em português. Eram chats assim até mais ou menos 2000 e pouco, até chegar no ano 2000 mais ou menos. Na época de 97 a internet era discada e às vezes você ficava horas para conseguir acessar e quando acessar você tipo, caraca, conseguiu. Será que alguém lembra do barulho da internet aqui? Tem o barulho que fazia o sinal, lembra? É que aquele troço não funcionava. Era quase um orgasmo quando eu conseguia entrar. Ah, consegui. Pela carroça, né? E às vezes eu ficava lá, enfim, não tinha como saber quem estava do outro lado. O chat era uma coisa totalmente... Um universo totalmente desconhecido mesmo. E eu conheci os meus amigos, companheiros de banda pelo chat, marquei alguns encontros que não aconteceram e tive a sorte de, em um dado momento, conseguir reunir as pessoas ali no Rio de Janeiro. Um era da Bahia, outro era um cara que eu acabei encontrando que era um ex-inimigo meu da escola. Essas coisas, ironias do destino. E a gente se formou em 97 e eu sempre fui muito focado, sempre tive na minha vida uma coisa que eu acho que não me deixou me desviar pelo caminho, que foi a questão da disciplina. Eu fui na escola e sempre tive o hábito de fazer diários e de escrever coisas ao longo da aula. Eu não era um aluno muito bom, exemplar, mas eu tenho bastante coisa guardada desde a minha pré-adolescência, passando pela minha adolescência. E são, enfim, escritos que eu pretendo pegar mais para frente no futuro, até para poder ver como é que eu tinha uma visão do mundo naquela época. Eu sempre tive esse contato com o ato da escrita como um viés, talvez, de fuga e, em outros momentos, também, de acolhimento. O blog começou a se tornar uma ferramenta para expor ideias, opiniões e tudo mais. Mas, antes de você falar do blog, a sua grande sensação na internet foi sobre a anatomia, não é? É, não, a gente estava conversando nisso à tarde. Na verdade, quando eu fiz, eu fiz três faculdades, não completei nenhuma, mas eu... Eu gostei de frequentar o ambiente, até porque, para as pessoas que me acompanharam na adolescência, eu consegui, quando eu passei para a UFRJ, foi tipo, nossa, o cara conseguiu passar para a UFRJ, assim, não ia passar nem para o presídio. E aí, enfim, eu entrei, ingressei, fiz Ciências Sociais na UFRJ numa época muito difícil. Você vai fazer quanto tempo? Eu fiz um ano e meio. A gente estava na época das privatizações aqui do Brasil. Então, a UFRJ, o meu curso, principalmente, de Ciências Sociais, era um curso muito ativo, nas ruas e tudo mais. Então, a gente enfrentava esse problema de greve, de conflitos entre o interesse do governo na época com a questão da privatização e tudo mais. E aí teve um dado momento que eu achei que estava muito confuso, assim, ali dentro da universidade, e resolvi mudar de curso. Porque o meu objetivo era fazer Ciências Políticas e eu queria ser jornalista da área de Ciências Políticas. E aí falei, vou para a comunicação direto, que aí eu já faço dentro desse aprocho da comunicação. E depois fiz a comunicação, não consegui me adaptar. E eu sempre gostei de fazer esportes e fui para a Educação Física. Só um pouquinho, por que você não gostou da comunicação? Afinal de contas, hoje você faz comunicação. É, na verdade, quando eu entrei no curso de comunicação, eu achei que o início do curso estava sendo, pelo menos na universidade que eu frequentei, era muito superficial. E eu já tinha uma bagagem um pouco maior, por conta das Ciências Sociais, em questão, nas abordagens de Sociologia, de Antropologia, de Psicologia. Coisas de cadeiras que tem no início do curso de comunicação, que eu comecei a... Porque eu tinha que fazer de novo, na verdade, era necessário que eu fizesse, porque era outra abordagem. E aí eu já fiquei meio de... achei meio chato, assim, não me pegou, sabe? Eu resolvi sair e fui fazer Educação Física, que era uma coisa que eu sempre gostei também de fazer, além, obviamente, de exercitar a mente, exercitar o corpo, que uma coisa não anula a outra, né? Às vezes as pessoas acham, ah, não, mas o cara gosta de Educação Física, mas não tem nada a ver, assim. Você pode gostar de tudo e a leitura e o conhecimento estão embutidos em todas as áreas, né? E aí eu fiz uma... eu tinha aula de anatomia na faculdade e eu precisava decorar aquelas peças, aqueles músculos, aquelas coisas todas de anatomia. E aí comecei a usar a linguagem da construção dos sites para poder decorar. E aí fiz um site na época de ano... não sei se isso existe ainda, talvez exista, porque a internet fica lá tudo guardado, né? E aí eu fiz um site, ia para o laboratório de anatomia, tirava foto e tal, E aí depois eu pegava os programinhas que eu tinha na época e colocava, pontuava direitinho os músculos, os acidentes dos ossos e tudo mais. Para você memorizar mesmo, né? É, para memorizar. E acabou que ficou como uma referência de algumas universidades, assim, tipo... Não era um blog na época, era um mini site mesmo, assim, né? Então a minha relação com a internet sempre foi muito intensa, assim. E eu conheci os meus amigos, companheiros de banda pelo chat, marquei alguns encontros que não aconteceram e tive a sorte de, em um dado momento, conseguir reunir as pessoas ali no Rio de Janeiro. Um era da Bahia, outro era um cara que eu acabei encontrando que era um ex-inimigo meu da escola. Essas coisas, né? Ironias do destino. E a gente se formou em 97 e eu sempre fui muito focado, né? Sempre tive na minha vida uma coisa que eu acho que não me deixou me desviar pelo caminho, que foi a questão da disciplina e da determinação. Eu sempre quis trabalhar com arte. O Detonautas conseguiu colocar uma música na rádio, para você ter uma ideia. Em 97 a gente se formou, três meses depois eu já estava fazendo um EP. E no final de 97, já quase em 98, a gente entrou com uma música na rádio cidade, que era uma música que tinha um título muito bacana, chamava Eu Quero Voltar para o Saco do Meu Pai, que era um punk rock, assim, que era uma coisa meio... Eu estava meio de saco cheio do mundo já naquela época e eu não queria nem voltar para a barriga da minha mãe, eu queria voltar para a origem mesmo, né? E aí fiz a música e tal, e a música começou a tocar lá no Rio, a gente achou já que dali já ia ficar famoso e já ia começar a fazer shows e ter aquela vida toda de astro do rock, mas demorou bastante, assim, a gente só conseguiu lançar o primeiro disco em 2002, pela Warner. E esse trajeto do Detonautas até lançar o primeiro disco e tudo mais foi muito conturbado, assim, a gente passou por muitas dificuldades, mas conseguimos, assim, eu acho que a internet sempre foi o viés principal para disseminar conteúdo. A gente está analisando que a língua portuguesa, hoje em dia, cada vez mais os vocabulários estão sendo suprimidos, né? Do nosso diálogo nas redes sociais, nos lugares. E esse é um caminho muito eficiente para se tirar do povo, de vocês, de todos nós, a capacidade de concatenar as ideias. Assim, quanto menos vocabulário você tem, menos capacidade você tem de colocar as suas ideias, as suas transformações, e os seus sentimentos, as suas questões em pauta. Essa coisa da literatura te levar para o universo que você pode fazer o que você quiser, eu acho que é a maior liberdade que você tem na vida, na mente, né? Você pode estar em qualquer lugar, mas, se você estiver com a sua mente livre, você transcende esses lugares e viaja para onde quiser. A gente está passando por uma revolução digital, na verdade, né? Assim como passamos pela revolução industrial e passamos por outras revoluções, quando a gente está vivendo uma fase, uma época ainda, que a gente não sabe exatamente qual é o futuro disso, né? O que vai ser a internet no futuro, assim, em termos de comunicação? É um campo muito livre, muito abrangente. Eu tenho um livro que eu achei muito bom, que é um dos livros que me fizeram, na verdade, pensar, muito como eu terminaria o meu livro, porque o Oscar Wilde e os Assassinatos à Luz de Velas, esse livro, para mim, foi um dos livros policiais mais interessantes que eu já li na minha vida, assim. E ele é totalmente imprevisível, assim, a forma como ele constrói a narrativa, ele usa não só o Oscar Wilde como referência de personagem, mas usa o Sherlock Holmes também. E, assim, é fantástico, assim. Eu não sou nem tão conhecedor, assim, da literatura policial com nomes, assim, de autores e de livros, né? Eu gosto muito desses autores que eu falei aqui. A Patrícia Mello é uma escritora que eu admiro muito, assim. Ela é uma craque, né? Patrícia é uma craque, meu policial. E, enfim, eu gosto, eu acho que a literatura policial, embora... Eu me identifico muito com os filmes, né? Eu gosto muito de assistir de cinema também. Cinema me influencia muito. E o primeiro filme desses, assim, dessas sagas, assim, de psicopatas e tal, que me pegou foi o Natural Born Killers, que é o Assassino de por Natureza, que é do Oliver Stone, que é um argumento do Quentin Tarantino, antes dele se tornar o Quentin Tarantino famoso. Eu gosto dessa pegada meio pulp, assim, misturado com o Bukowski, também, que não tem nada a ver com literatura policial, mas tem essas coisas do palavreado, do sexo. O meu livro tem muito... Eu gosto muito de falar de sexo também, né? Além de fazer, de que todo mundo gosta, que é uma coisa que todo mundo... Mas eu gosto de ler coisas relacionadas a sexo e de... O sexo, a violência, eles são... São alguns caminhos primitivos que eu desafogo através da escrita. Então, assim, a literatura serve muito para mim, para eu desaguar esse instinto primitivo que eu tenho muito forte dentro de mim, que, se eu não canalizar para alguma coisa positiva, eles podem me fazer mal. E isso eu aprendi na terapia. A terapia me ensinou muito a pegar esses sentimentos ruins que todos nós temos, a raiva, o ódio, os instintos primitivos e tudo mais, e a canalizar para alguma coisa que não te contamine. E a literatura, para mim, serve muito para isso, para que eu possa, por esse canal, oferecer, tirar de dentro de mim esses sentimentos. O Póvaro nasceu numa crônica, na verdade. Eu comecei a escrever uma crônica, não tinha muito futuro, não era uma coisa que eu tinha previsto, de se tornar um livro, nem nada. Postei no meu blog, e aí postei como se fosse... Era para fazer uma novelinha, uma mini novela mesmo. Coloquei como capítulo 0,01, uma coisa bem pequenininha. E aquilo foi demandando das pessoas o interesse. E aí eu comecei a ser cobrado pelos leitores a continuação. E eu fui dando continuidade. Mas um livro policial é difícil de você escrever ele, porque eu, por exemplo, quando eu leio um livro policial, eu consigo perceber, dependendo do autor, aonde ele chegou e já não conseguiu mais se desenvolver. A trama ficou ali, não é? Porque é difícil, não é? Quando eu fui escrever o pólvora, eu sempre pensava o que as pessoas que estavam lendo podiam pensar para resolver os problemas que eu estava criando com os meus personagens. E aí tentar dar uma solução que não fosse a solução que as pessoas pudessem prever. O blog te deu esse retorno capítulo a capítulo. Foi, capítulo a capítulo. Isso foi muito interessante. Até teve uma curiosidade engraçada sobre o pólvora, que eu estava escrevendo ele. E aí teve uma semana em que eu não estava inspirado, não estava conseguindo colocar nada. Bom, a história, para quem não sabe, é a história de um bancário que se apaixona por uma enfermeira, que é sádica. E aí eles se juntam e começam. É, na verdade, um on the road, um livro que conta a história de dois psicopatas, baseado muito nos filmes, em livros e filmes que eu gosto de assistir também. Mas no Brasil, e com algumas críticas sociais, algumas ironias, algumas questões relacionadas a temas como drogas, religião, e são temas tabus. E aí, num dado momento, até por terem esses elementos vinculados ao livro, eu recebi um e-mail da Ana Maria Braga. Aí falando, pô, você não vai postar o próximo capítulo? Eu falei, não, isso não é possível, né? Não existia internet e nem essa circulação livre de conhecimento e informação em minha adolescência. Quando precisávamos fazer trabalhos para a escola, nós só tínhamos o recurso chamado Barça. Com exceção da biblioteca da escola, quem possuía uma Barça ou outras enciclopédias tinha melhores chances de obter boas notas. Agora é só dar Ctrl-C, Ctrl-V no conteúdo encontrado pelo Google e tudo se resolve e sobra tempo para ficar papiando online. Eu leio muita coisa brasileira, peguei todos os clássicos brasileiros depois que, na época da escola, eles me deram e me assustou. Aqueles que eram obrigados a ler. A gente era obrigado a ler, né? Que eu acho um grande equívoco, na verdade, né? Essa coisa de colocar clássico brasileiro para adolescente ler, eu acho que assusta. Não, só assusta como afasta, né? Exatamente. Quando falavam de Machado de Assis, eu achava que era um homem com machado que ia me matar em algum lugar. Eu ficava apavorado, não queria nem saber. Tipo, eu tinha pavor do Machado de Assis, assim. E aí, quando eu peguei, de novo, já mais velho, o Machado de Assis para ler, eu fiz contato com a obra dele e fiquei apaixonado pela literatura dele. Quando você é um garoto e quer viver uma vida e ser um ídolo do rock, ou, enfim, um artista e tudo mais, você idealiza uma coisa. E, quando você faz o contato com a indústria real, que está por trás dos bastidores, eu fiquei um pouco chocado, assim, um pouco angustiado com aquela situação e eu precisava expor isso, colocar para fora isso, de alguma forma. E a literatura, a escrita, sempre me ajudou. Quando o céu se for a luz Indicará você para mim Vocês se lembrem sempre disso, de estar lendo, se aprofundando, de não ficar só na superfície das coisas das redes sociais, que são muito tentadoras, e que a gente consiga realmente contagiar outras pessoas, para que essas pessoas possam abraçar a literatura, a leitura, os livros, e, assim, a gente muda o Brasil. Então, se tiver uma escola, se você tiver um núcleo, alguém que você possa juntar, ir até um lugar e fomentar isso nesses lugares, se um, só um aluno, for salvo dessa situação triste que a gente vive, já é uma grande ajuda para o Brasil. Obrigado. Valeu, gente. Aplausos 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 Aplausos